Boa noite a todos, eu sou o Henrique, vou falar em nome do grupo Sematron essa noite. Gostaria primeiramente de agradecer a presença do nosso convidado, o Dr. Carlos Flores. Antes da live começar, gostaria de dar alguns repasses. Em toda palestra está rolando sorteio e quando o sorteado não se pronuncia, os prêmios se acumulam nos eventos pouco exteriores, então tem mais uma chance de cada um de vocês inscritos podem ganhar. Todas as palestras e as mesas redondas estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, qualquer um pode assistir, mas as pessoas que fizeram a inscrição têm acesso aos nossos benefícios e eventos exclusivos. Sobre os nossos sorteios, o ganhador precisa estar presente na live, pedimos a confirmação dele no chat. E qualquer dúvida nos procure nas redes sociais, arroba sematronusp e no e-mail sematron.usp.br. Aproveita, deixa o follow, se inscreva nas nossas redes sociais, a gente tenta trazer eventos como esse todo ano e muitas vezes até mais de uma vez no ano. Bom, a live de hoje, convido o Dr. Carlos Flores, obrigado novamente pela presença e passo agora a palavra ao Dr. para ele se apresentar. Boa noite. Eu sou Carlos Cifuentes, muito obrigado pelo convite na organização dessa semana. Eu sou professor na Colômbia. Eu tenho esquecido um pouquinho o meu português, vou tentar ser claro para eu falar. E depois, na parte das perguntas, se vocês têm perguntas, aí posso aclarar melhor. Então, eu fiz o doutorado em Brasil, na UFES, em Vitória, em área de engenharia elétrica, mais especificamente na parte robótica. Então, eu tenho muita conexão com o Brasil e todos os desenvolvimentos que o pessoal tem fazendo lá. Temos também muitas colaborações. Aí eu vou falar de diferentes projetos também que a gente está desenvolvendo em conjunto. Então, vamos falar de interação humana ou robô, entender um pouco quais são os desafios de ligar um humano com um robô em aplicações de cuidado da saúde. Então, vamos começar estudando um pouco quais são as principais diferenças entre um robô e uma pessoa. A gente tem a capacidade de fazer movimentos muito precisos, muito rápidos. Que, em alguns casos, para os robôs, é bem difícil de se movimentar em nossos espaços, em nossos ambientes, fazer as tarefas que a gente faz. Mas isso tem mudado nos últimos anos. Tem aparecido diferentes tecnologias. E aqui tenho alguns exemplos de tecnologias e conceitos desenvolvidos que têm ajudado muito em melhorar a robótica e, particularmente, a interação com os humanos. Temos, por exemplo, o sistema de sensação e atuação, o sistema de controle. Então, a parte de inteligência artificial, o aprendizado automático, o planejamento do movimento, o sensação semântico e a computação na nuvem. Então, a combinação dessas diferentes tecnologias tem ajudado muito em melhorar a inteligência dos robôs e a capacidade de interpretar as pessoas interactuando no mundo. Aqui tenho alguns exemplos dessas tecnologias, o sistema de atuação, por meio do controle de impedância, o controle de força permite, com pequenas forças, desenvolver ou transmitir interação de diferentes tipos de percepções mecânicas. A gente pode programar diferentes impedâncias, diferentes inércias, elasticidades na articulação do robô para interactuar de uma forma segura com as pessoas. Isso na parte dos motores e as caixas reductoras que a gente conhece normalmente. Mas tem sistemas de atuação novedosos, também insensados, basados em novas tecnologias, tecnologias basadas em soft robotics, sistemas infláveis, neumáticos, e também sistemas atuados por tendões, que ajudam a desenvolver movimentos muito mais parecidos ao movimento dos seres humanos, nos animais, também. Aí, esses sistemas, que já têm uma morfologia muito mais parecida ao comportamento de nossas articulações, nossa biomecânica, têm a capacidade, com o aprendizado automático, com o aprendizado reforçado, se entrenar, aprendendo dos erros, e logrando também caracterizar diferentes tipos de dinâmicas complexas, que do ponto de vista do modelamento matemático pode ser bem difícil, mas com esses modelos, os sistemas conseguem aprender como se locomover com tarefas bem definidas e aprender a ter um melhor performance no desenvolvimento das tarefas. Na parte sensável, também, o sistema de aprendizagem automático tem permitido identificar diferentes partes da escena que os humanos, o que a gente conseguiu ver, e também, inclusive, detectar os estados emocionais das pessoas, desde uma câmara. Isso tem melhorado muito também, e isso dá muita informação para os robôs. Uma coisa que tem sido muito desenvolvida nos últimos anos é a parte de navegação. Esse sistema, essa livreria já está muito bem feita, é muito fácil agora integrar em um robô, a parte de fazer o mapeamento de um local, e, a partir disso, conseguir se locomover a partir de uns pontos de início e final sem problemas. E também conseguir atualizar as coisas que estão mudando no ambiente. Então, essas tecnologias, inclusive com o sensato semântico, combinando a primeira parte de entender o que tem na escena que as pessoas estão desenvolvendo, em conjunto com a navegação, e conseguir interpretar o que está acontecendo, e como o robô pode interagir em essas diferentes partes. Claro, tudo isso precisa de muita carga computacional, e aí a computação na nuvem pode ajudar muito em colocar partes desses algoritmos na nuvem, e a partir disso, conseguir fazer sistemas mais leves, mais baratos, pode ser, por exemplo, com mais Raspberry Pi, adquirir diferentes sensores e transmitir na nuvem, e todo o processamento pesado pode ficar lá, né? Isso, claro, com o tempo vai melhorar, né? Quando já 5G este muito mais desenvolvido e este aplicado em nossos países, esse tipo de tecnologias vai ajudar muito a que a capacidade de processamento melhore muito também, né? E com combinações dessas tecnologias, a gente consegue ver, por exemplo, os trabalhos do Boston Dynamics, que são robôs que são muito mais inteligentes, conseguem fazer tarefas que a gente faz sem problema, e aparentemente com os vídeos que eles mostram para a gente, a gente vê que eles são muito precisos e conseguem, se tem também dificuldades, conseguem sobrepassar essas dificuldades e fazer as tarefas, né? Eu vou falar agora de nossa experiência, né? Em pesquisa, vou comentar um pouquinho dos livros. O primeiro foi em grande parte de minha tese doctoral na UFES, e o segundo livro tem sido os últimos 5 anos como professora aqui na Colômbia. Quando eu regressei na Colômbia, muitas coisas que aprendi também no meu doutorado é procurar necessidades específicas que têm as pessoas, né? A gente já tinha tempo trabalhando em aplicações de cuidados da saúde, então, da saúde, então, a gente começou a fazer colaborações com clínicas locais, aqui na Colômbia, também em Sul-América, nos Estados Unidos, na Europa, e aí a gente tem esse método de pesquisa. normalmente nossos estudantes, eles vão no centro de reabilitação, nas instituições de saúde, e eles fazem observações, questionários, urbéis, para entender de uma forma muito mais específica, quais são essas necessidades, e tentar validar que essas necessidades que têm os pacientes e os clínicos são reais, né? Com essas informações, a gente desenvolve diferentes sistemas de sensação, em muitos casos, a gente agrega simplesmente sensores, uma câmara, um sensor inercial, e isso ajuda a gerar medidas muito mais específicas, objetivas, que dão informação muito precisa do desenvolvimento dos pacientes nos processos terapêuticos, sobretudo em processos de longo prazo, né? Aí, em esses casos, com essas informações, a gente tenta integrar robótica em alguns casos onde precisa, né? E aí, a gente faz diferentes tipos de avaliações, de usabilidade em corto prazo, em largo prazo, para conseguir entender os efeitos de uso dessas tecnologias, né? Aqui, nesses vídeos, a gente conseguiu fazer um resumo do que a gente vai falar hoje. A gente, no início, definiu essas três linhas de trabalho, robótica para o suporte cognitivo, robótica para a assistência física, e alguns desenvolvimentos focados na necessidade de nossos países, né? Fazer isso com o desenvolvimento. Na parte de robótica, para o suporte cognitivo, temos diferentes tipos de robôs que apoiam os processos de ajudam os processos de reabilitação, né? Como o tratamento do autismo, reabilitação neurológica, reabilitação cardíaca. Nesses casos, os robôs são, tipo, amigos, como, sócios, né? Colaboradores das pessoas nos processos de reabilitação. No centro, vemos diferentes tipos de robôs que interaciam fisicamente em processos de realização. São robôs que ajudam no processo de interação, combinando diferentes articulações, né? mas também tem exoesqueletos focados em articulações específicas, como se vê na parte de embaixo exoesqueletos para a mão ou para o tornocelo. E na direita, temos alguns exemplos de desenvolvimentos focados em ser transferidos nas clínicas, na indústria, né? Por exemplo... Com licença, Carlos. parece que a gente está tendo algum problema técnico, a sua tela não está aparecendo, você pode tentar tirar e colocar de novo, gente? Boa, 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 boa. Desculpa. Não está falando. Agora? Está rolando bem? Perfeito. Estamos vendo. Pode continuar. Obrigado. Então, na parte direita tem alguns desenvolvimentos como o exoesqueleto de tornocelo, a prótesis, que combinam diferentes tecnologias como o software e isso. Aí, no último vídeo, na direita, embaixo, tem alguns mocos que a gente tem desenvolvido para, agora na pandemia, ajudar os pessoas desinfetizados da universidade e também usar robôs sociais para ajudarnos na motivação do uso da máscara, que ainda a evidencia mostra que é importante no processo que estamos na pandemia. Há diferentes colaboradores com instituições em Latinoamérica, em Europa, Estados Unidos e com diferentes clínicas e empresas focadas também na saúde e na robótica. Eu vou falar agora de três tipos de robôs. Vamos iniciar todos os robôs móveis, depois os robôs vestíveis e depois os robôs sociais, que são, basicamente, como os exemplos que a gente tem no nosso laboratório de robótica. Esse trabalho aqui foi parte de minha tese doutora na UFELM de tentar desenvolver uma interface que interactue com o robôs móveis com a pessoa em um processo que a pessoa precisa de um suporte na marcha, no caminar. Aí a gente desenvolveu diferentes estratégias de controle para que o robô persiga na frente a pessoa e consiga ser de uma forma natural. com os estudantes aqui na Colômbia em 2016, a gente iniciou a integrar diferentes algoritmos de inteligência artificial para detectar diferentes patrões importantes para determinada cinemática das pernas, por exemplo, para capturar a velocidade do robô e copiar essa velocidade da pessoa, copiar essa velocidade no robô e conseguir esse seguimento. E do lado esquerdo, o estudante da UFES que agora é o professor Ricardo, ele está fazendo uma estância nesse momento. Aí ele conseguia controlar o robô móvel com o movimento de rostro. Aí com esse tipo de tecnologia se consegue integrar a partir de velocidade de angular, linear e o robô consiga interactuar de uma forma natural e seguir na frente. isso está ligado já para aplicação de assistência como vocês veem. Temos uns handlebars que a pessoa pega e a partir de aí os sensores de força conseguem interpretar as intensões de movimento. Aí no lado esquerdo você vê um estudante que tem os olhos tapados e com o sistema consiga navegar sem bater nas pessoas e os obstáculos que tem aí na frente. Do mesmo jeito pessoas idosas, maiores, conseguem navegar, usar o dispositivo de uma forma natural e aí a gente conseguem ver como a pessoa consegue interagir com o obstáculo que nesse caso é uma pessoa sem bater em ela. e aí a gente também tem estudado um pouco os efeitos enraviditazados desse tipo de robô porque a gente conseguiu programar a dinâmica do robô pode ser muito suave de puxar ou pode ser muito difícil e muito pesado aí a gente conseguiu evaluar quais são as articulações que mais trabalham nesse processo de reabilitazado e em que tipo de casos de reabilitazado conseguem ser positivos para uso com pacientes aí no lado direito a gente conseguiu ver algumas fases que a gente fez com pacientes idosos e pacientes com Parkinson que é parte dos estudos que a gente está fazendo agora com esse tipo de andadores é um trabalho que a gente fez com a UFES botar parte da navegação na nuvem nesse artigo e em outros trabalhos que a gente está desenvolvendo se consegue mostrar como é possível botar parte do processamento na nuvem e o jogo consegue navegar em espacios que estão mudando que tem pessoas mudando e o jogo consegue de uma maneira muito mais rápida fazer seu processo de planejamento de navegação quando parte dos algoritmos está na nuvem versus quando todo está no processamento on board do jogo em essa parte de robôs móveis a gente trabalhou também um pouco na parte de desempensado agora com a pandemia a gente tem uma colaboração muito boa com a USP com o professor Marcelo alguns protótipos de robôs de desempensado uma saída muito boa desse projeto foi um dispositivo não mais outro que a gente tem uma empresa está agora desenvolvendo um aversado industrial de um jogo de desempensado que vai começar comercializando nos próximos meses aqui na colômbia foi uma muito boa do projeto e a gente está trabalhando em algoritmos para planejamento de desempensado você pode imaginar quando tem muitos preços com muitas salas e tem clases aulas todo momento pessoas saindo entrando então a gente está desenvolvendo um sistema inteligente que consiga priorizar quais locais são mais importantes de desinfectar durante o dia o dispositivo que a gente vai tentar comercializar agora ele combina UVC com aspersão química então durante o dia com um aspersado ajuda no processo de limpeza e nas noites ou quando não tem pessoas perto que podem passar a desinfectar com UVC esse aqui outro conceito que a gente desenvolveu no projeto que é esse tipo de jogo sociais na entrada da universidade na entrada dos preços consiga com algoritmos que já estão feitos na literatura detectar compreensivos como a pessoa tem colocado a máscara e aí ele dá um feedback para que a pessoa seja consciente de que ainda temos que cuidar sobre todo nos espaços fechados agora vamos falar um pouquinho de robôs de estibios de estibios de robôs mostrando que a gente tem feito a gente tem um projeto de estrutura que combina um exoesqueleto com um andador que a gente já conversou no início este exoesqueleto combina inicialmente articuladores rigidas motores em que a gente programa controles de impedância tem sensores de força também nas diferentes partes dos segmentos do exoesqueleto e aí se conseguiu fazer esse tipo de exemplos de terapias onde o clínico ensina o robô como fazer um movimento para o paciente e depois o robô replica muitas vezes essa trajetória tendo em conta as inércias e a rigidez da articulação do paciente para não afeitar o processo aí fica um pouquinho mais desafiante como fazer que a pessoa consiga andar com um exoesqueleto então a gente desenvolveu aqui um sistema de reconhecimento de padrões que detecta quatro subfases da marcha e aí com essa informação a gente conseguiu mudar as estratégias de controle de acordo com a necessidade do usuário por exemplo na fase do suporte quando o pé está plano sobre o show em esse caso o usuário necessita muito mais suporte aí fica muito ruído mas aí quando começa a levantar o pé precisa de ajuda na posição e reduzir a rigidez e depois no swing nesse caso aí o robô libera a rigidez do sistema mas ajuda no controle da posição mas essa parte aqui é importante só com um sensor inercial é possível detectar com cadenas IDENT Marker Models detectar essas subfases com muita boa precisão em linha com o processo do andar aqui são exemplos do controle tem diferentes tipos de estratégias por exemplo transparência que é basado nos sensores de força aí com a interação física que o dispositivo faz com a perna se consigue reducir a impedância ou a reducir a dinâmica do exoesqueleto então fica muito mais suave o andar com o exoesqueleto aí pode mudar essa dinâmica para ser muito mais rígido ou muito mais suave em uso aqui particularmente está trabalhando um conceito de exoesqueleto unilateral que a gente toma as medidas com o sensor inercial da perna saludável e com essa informação a gente tenta replicar o padrão de marcha no lado afeitado no lado parético pensando em pacientes sobreviventes de AVC esse tipo de pacientes normalmente sofrem uma debilidade ou uma rigidez maior em um lado do corpo nesse caso a gente está tentando ajudar a melhorar no lado afeitado com sinais que toma do lado que é saludável isso aqui são exemplos da sinais de controle um artigo que a gente publicou faz pouco tempo e como com a detecção das subfases com o sensor inercial conseguem mudar o controle em cada articulação aí vocês viram na parte anterior que está focado no quadril no joelho e o tornocelo normalmente é mais complexo porque o tornocelo se movimenta em diferentes planos então a gente desenhou esse tipo de actuador muito parecido como funciona nosso tornocelo nosso pé aí a gente tem dois motores que são somelhantes a músculos que a gente tem aí e tem dois que estão nessa combinação de antagonistas bidireccionados que permite o controle de rigidez no tornocelo a gente ganou um premio em 2017 com esse actuador e com esse dinheiro a gente conseguiu desenvolver esse conceito completo do exoesqueleto e foi liberado em G-Hub para que a pessoa consiga entrar aí e descargar os planos as empresas em 3D toda a parte de programação para que as pessoas consigam usar o exoesqueleto isso ajudou muito para que em frentes clínicas e centros de saúde na Colômbia em México Chile e na Espanha consiga usar agora com seus pacientes esse aqui é um exemplo de um prototipo que foi desenvolvido no Chile basado nesse actuador e são experimentos que se faz com pacientes com emigreia com o palavante que é uma afetação no lado do corpo onde o paciente tem mais rigidez ou debilidade o exoesqueleto particularmente ajuda na transmissão dos torques para conseguir mexer de uma forma mais natural a perna e assim fazer o processo de reabilitação aí a gente começou depois a estudar muito melhor o actuador a gente desenvolveu esse prototipo de IP com um sensor de força e aí a gente tem bloqueado o tornozelo e a gente testava como mudando diferentes combinações de tendões aí também a partir de materiais é importante se consiga transmitir mais torque no tornozelo a gente com esse tipo de motor que na míxel que a gente tem aí consegue transmitir alrededor de 12 Nm no tornozelo que é uma medida de torque boa para assistir nesse tipo de aplicação de cena pacientes parênticos pacientes que sobre sobre de ABC aí a gente consegue ver um experimento de como funciona tipo no mandar muito mais rápido tem tem diferentes tipos de terapia por exemplo que a gente vê aí a pessoa fica sentada e o robô faz um movimento aí pode também funcionar que detecta um movimento remanente do usuário e a partir disso ele dá um ele se mexe para gerar esse control motor na parte periférica que está ligado com o processo de reabilitação neurológico do paciente aqui a gente mostra que em alrededor de 18 sessões o paciente reduce sua rigidez melhorar o rango de movimento no tornocelo mas também a gente encontrou que é um pouco chato para a pessoa ficar aí sentada fazendo movimento aí a gente ligou com outro trabalho de outro estudante um jogo sério onde a partir de um movimento permanente do paciente o jumping consegue saltar e evadir os inimigos que encontram na tela aí tem diferentes leves de dificuldade aí desse jeito consegue as pessoas ficaram muito mais tempo em terapia por ser 30 minutos uma hora diária e os resultados são muito positivos depois de uma semana inclusive com pacientes crônicos dá um resultado muito bom nesse processo de terapia isso é muito bom porque no momento no mercado não tem tipo esse tipo de ferramentas para a reabilitação de tornocelo tem para má ou tem para outras aplicações mas para tornocelo então a gente o que fez foi liberar esse desenvolvimento aí por um tempo mais e mais clínicas que tem a capacidade de empresário 3D ou tem um engenheiro na clínica conseguem reproduzir esse sistema e bajo seu próprio risco usam essa tecnologia para a reabilitação dos pacientes o trabalho que a gente está fazendo agora é comandar o sistema desde a imaginação motora isso é bem importante porque na medida que a gente consiga integrar mais o paciente no processo de reabilitação ou seja que o paciente realmente está pensando em um movimento que tem que fazer e um dispositivo robótico ajuda a completar esse processo de motor e é sumado com o feedback ou com o feedback visual que pode dar o jogo sério está demonstrado pela neurociência que é sujeito de fazer reabilitação o processamento cortical do cérebro inicia a reconectar essas partes afeitadas e a reemplazar essas unidades motoras por outras partes que processam esse controle motor e então o que a gente mostra nesse artigo aqui com cinco pacientes sobre a gente de estro esses pacientes conseguem controlar o movimento do exoesqueleto nesse momento não tem o exoesqueleto o paciente mas agora o que a gente está fazendo é ligando com o jogo sério esse estúdio que a gente está fazendo agora para integrar mais o paciente no processo de reabilitação é o que falei no início que a ideia o exoesqueleto ajuda no processo mas realmente toda a combinação da estimulação visual e a imignação motora ajuda muito mais no processo de reabilitação são diferentes prototipos que diferentes clínicas têm desenvolvido para uso com os pacientes e agora esse vídeo é tipo reciente duas semanas atrás a gente está integrando o exoesqueleto que vocês viram antes com o exoesqueleto de tornocelo a gente tem atuado o quadril o joelho e o tornocelo ainda a gente está ajustando os modelos de inteligência artificial de detectação que aí muda um pouco a dinâmica do andar e a gente espera na próxima semana iniciar de novo os testes a gente para uma ou duas semanas estamos ajustando umas coisas também físicas de interação física dos positivos porque tem diferentes tipos de forças acontecendo no tornocelo que faz que o exoesqueleto fique mais para baixo então a gente mudou um pouco as interfaces físicas e agora vamos iniciar os testes inicialmente com pacientes saudáveis e depois com um grupo de pacientes sobre a gente de ACE esse aqui é o sistema completo que eu conversamos e isso é o projeto agora que procura ter diferentes ferramentas para o clínico né desde um metroscleto modular tipo só para o tornocelo ou pode ser só para o joelho quadril ou a combinação de tudo né o andador o dispositivo permitir que os pacientes consigam fazer reabilitação muito mais natural natural falando que as pessoas consigam andar sobre o chão né tem muitos sistemas que também são para andar sobre uma esteira né que também são muito muito bons mas tem alguns artigos que mostram que tem alguns benefícios de que os pacientes realmente pratiquem esse andar essa marcha directamente sobre o andar aí o sistema consegue regenerar os patroles das articulações mas também dar um balanço adequado no quadril para ter uma postura boa para fazer reabilitação né aí agora a gente está nos processos de avaliações clínicas dos dispositivos por separado e depois todo em conjunto esse aqui é um projeto que a gente participou a gente ajudou principalmente no sistema de controle que eu gostaria de mostrar porque é uma combinação realmente o projeto agora saiu dessa ideia só para pensar em adultos em personagens maiores usando esse tipo de tecnologia esse dispositivo aqui usa o exoesqueleto está ligado fisicamente no andador e para esse tipo de pacientes que não têm controle do torso esse dispositivo ajuda muito no processo de andar de maneira independente esse projeto continua e o legal dos projetos que têm se validar em diferentes partes do mundo que a gente gostaria de validar com nossos projetos esse dispositivo foi validado na Espanha nos Estados Unidos em São Paulo também tem uma clínica que tem validado esse projeto liderado por Eduardo Rocón que é um colaborador também da USP a gente tem trabalhando alguns tem alguns trabalhos na reabilitação da Mau a gente iniziou com um projeto isso foi uma competência uma competição entre estudantes em desenvolver próteses basadas em materiais naturais que conseguem uma loja ou também basadas na impressão em 3D pensando em casos de estudo de pacientes com amputações parciais na Índia isso foi um concurso com UNICAM Brasil com nossa universidade Escola de Ingenieria e Universidade de London a gente com os estudantes que desenvolveram os melhores dispositivos a gente fez uns estudos com pacientes aqui são exemplos das próteses desenvolvidas pelos estudantes e aí a gente desenvolveu uma colaboração muito uma parceria muito melhor com a UCL e a gente conseguiu essa financiação aqui para desenvolver exoesqueletos e próteses de Mau usando só probóticos aí a Universidade de Colégio de London ajudou nosso laboratório para criar uma parte do laboratório focada no software robotics então ali tem todos os materiais para fazer esse tipo de actuadores baseados em tecidos são actuadores neumáticos que são muito baratos que tem muito potencial nos países em desenvolvimento e essa prótesis que tem atuação muito parecida ao exoesqueleto de tornocelo basado em tendões mas também tem disposições neumáticos que permitem fazer esse movimento de abdução a abdução então a gente tem feito claro quando a gente desenvolveu os actuadores tem que caracterizar esses actuadores todos os feitos em silicona todos os feitos com tecidos com Lycra e a gente conseguiu evaluar a repetibilidade da produtividade dos actuadores a gente no início se focou na mão porque aí os torques são menores comparando com os membros inferiores mas com essa informação dá para ter uma ideia depois de como iniciar a desenvolver exoesqueletos basados nessa tecnologia de software agora na Europa nos Estados Unidos tem muitos grupos mudando sistemas de actuadores rígidos como parecido a que eles têm feito no joelho ou no quadril a sistemas tipo neumáticos que dão muita mais naturaleza no controle do movimento mas também tem muitos desafios de caracterização ou controle que ainda tem muita pesquisa nesse tema aqui são prototipos que a gente desenvolveu tipo para fazer tipo de agarre diferentes tipos de grasp evaluando com usuários no patológicos e agora a gente está melhorando para usar com pacientes essa protesta aqui foi bem interessante esse foi o primeiro protótipo que a gente desenvolveu que está na esquerda normalmente as protes comerciais já tem esse grau de liberdade de extensão mas o que a gente agregou foi esse tipo de atuares neumáticos na palma da mão para conseguir fazer esse tipo de movimentos que é um tipo de agarre mais redondo para abrir uma porta precisa desse tipo pegado da protesta comercial com isso a gente está focado diretamente na atuação do sistema agora a gente tem uma parceria com a UFES também para integrar sensores de fibra óptica para conseguir fechar o loop e transmitir informação da qualidade do negócio que está agarrando para transmitir por outro mecanismo de vibração de estimulação para que o usuário consiga fazer pegar as coisas com mais precisão isso aqui foi já testes com pacientes isso aqui foi muito famoso na Colômbia porque a mídia gostou muito dessa protesta porque os pacientes conseguem fazer os movimentos que normalmente fazem com outro tipo de hipótese muito mais rápido muito mais eficiente inclusive um noticiero de Estados Unidos ficou hace pouco no nosso laboratório fazendo uma nota sobre essa prótese e como foi a ideia de desenvolver esse protótipo tem uma versão open source e temos outra que se está melhorando com a empresa para gerar um produto industrial um produto comercial ou seja parte dessa actuação está integrando agora nas próteses robóticas que tem a empresa e na parte também de realização de membro superior temos esses trabalhos aqui com pacientes com Parkinson usando realidade virtual de óculos que permitem interagir de uma forma mais imersiva no espaço e a gente com esses sensores inerciais conseguem medir se o paciente está melhorando nas escalas de movimento no rango de movimento também no tremor que eles têm que gera essa patologia isso é tipo um vídeo um vídeo um introdutório do paciente usando a tecnologia mas a gente tem diferentes estudos principalmente com uma parceria que a gente tem em uma clínica no Chile E já na parte final vamos falar sobre os robôs sociais aqui esse trabalho é bem interessante aqui estamos trabalhando em realização cardíaca que quando um paciente sofre um ataque cardíaco acho que se fala assim em português que é muito comum na Colômbia está ligado com a principal causa de morte inclusive agora na pandemia se continua né aunque também a mortalidade pelo cáncer também está crescendo muito mas a parte cardiovascular continua sendo um problema de saúde mundial e parte disso tem sido porque os pacientes não terminam adequadamente esse processo de realização né aqui como os pacientes não tem um início nenhum problema motor eles têm um afectação tipo cardiovascular com um cansancio fatiga então eles precisam iniciar uma terapia desse tipo como em uma academia né mas assistida por diferentes especialistas então o que a gente desenvolveu com esse robô foi um sistema de motivação de acompanhamento no processo né o robô pede para o paciente que está cansado está e a partir disso conversa com ele fala diferentes coisas motiva ele a gente tem diferentes níveis de inteligência inclusive um caso de controle sem robô só com com a tablet que vocês veem aí outro caso com um robô que ele dá um feedback muito básico outro que o robô consiga reconhecer a pessoa e comparar como tem sido o desenvolvimento nas últimas sesões né e motivar a ele se ele já fez um bom performance em outra sesão tentar fazer de novo e aí combina diferentes tipos de sensores né para monitorear tudo o que está acontecendo com o paciente e tem um caso de estudo muito legado de uma anormalidade que detectou o robô na variação do ritmo cardíaco e ele falou para o robô levantou armados e falou para os clínicos de ajudar o paciente e aí foi muito bom porque aí estava na clínica o paciente entrou em cirurgia e o paciente ficou muito agradecido com o robô porque salvou a vida dele né essa tecnologia não é mesmo a robótica mas é a combinação de monitoração do paciente com o robô que faz um pouco mais interativo o processo de reabilitação agora a gente está fazendo uns trabalhos em tipos mais éticos os profissionais da saúde no início eles tivessem muito medo de que o robô reemplazara eles porque o robô faz muitas tarefas que normalmente faz o clínico mas isso tem mudado com o tempo eles veem que ainda a tecnologia precisa de muito mais trabalho o trabalho o robô é muito básico mas ajuda a eles a poder-se focar em trabalhos de mais alto nível dos pacientes o robô fica mais pendente da monitorização e de motivação para que o paciente consiga dar mais no processo de reabilitação a gente desenvolve um modelo em donde o robô social ajuda o paciente em fazer reabilitação da marcha já seja um paciente neurológico ou um paciente de reabilitação cardíaca ou um paciente que precisa de aderência para fazer atividade física a gente agora vai iniciar um estudo com pessoas em uma academia motivando eles para para eles fazer mais exercícios e continuar indo na academia e aqui na colombia tem um problema que com a pandemia tem muitas pessoas que subiu muito de peso muita obesidade tem agora muito interesse das academias em integrar esse tipo de tecnologias para gerar mais aderência nos pacientes das pessoas normais mas tipo com sobrepeso obesidade em usar essas tecnologias para interagir mais natural e ficar com mais vontade de voltar e fazer exercício esse aqui é tipo um controle na parte de controle muito básico dependendo dos tipos de estados que acontecem na terapia a gente prova um tipo de feedback que ele deve fazer com as medidas e com a experiência clínica ele vai comparando os intervalos dos sinais para com isso ele sabe se a terapia está indo bem se o paciente fala que está cansado mas ele realmente não deveria estar cansado porque o clínico está muito baixo ele conversa esse tipo de coisas com o paciente e tenta manter o paciente ligado no processo talvez esse tipo de funcionamento e sobre todo de motivação por exemplo também fatores de risco por exemplo que as pessoas ficam mirando para embaixo isso pode fazer que o paciente perda o equilíbrio então o jogo está monitoreando todo o processo de reabilitação e como eu falei também compara entre as sessões é um trabalho bem interessante que mais ou menos 50 pacientes em esses últimos 3 anos têm participado no processo de reabilitação de cada um de 3, 4 meses mas porém com a pandemia a gente parou um pouco as atividades na terapia mas nos últimos meses a gente retomou e a gente agora como estava falando antes mais evaluando os aspectos éticos porque agora na parte de interessar o humano-robot tem muitas dúvidas do que beneficio pode ter que o robô tenha um tipo de feedback onde o robô pareça mais um humano como que fala ei estou com satélite de você porque não voltou na terapia esse tipo de coisas pode ser positiva para o paciente mas tem um risco ético porque é uma máquina que está falando com o paciente então a gente está evaluando mudando esses riscos éticos mudando que está parecido a um humano pode ser o feedback do robô ou que está em máquina e ele falar eu sou um robô programado nesse lugar aqui então vou ajudar você ou vou dar informações que você precisa tipo muito básico ou pode ser um pouco mais humano então a gente está fazendo um estudo agora terminou um estudo com 10 pacientes e a gente está processando os dados se isso muda também o processo fisiológico dos pacientes a partir ética dos robôs porque a gente encontrou que os pacientes que têm acesso ao robô melhoram seus indicadores fisiológicos que isso foi uma das últimas publicações desse trabalho mas temos que ver que tão bom éticamente é esse tipo de feedback e isso na medida que os clínicos também eles pedem evaluar esse tipo de coisas isso acontece também com exoesqueletos e com outros tipos de tecnologias onde as pessoas dan um valor adicionado e eles imaginam que essa tecnologia vai salvar eles e em muitos casos depende muito da informação que eles têm que os clínicos ou os pesquisadores deram para eles então essa parte ética é bem importante a gente está tentando para que essas tecnologias consigan se integrar em nossos processos de rehabilitação em nossos países isso aqui são diferentes resultados por exemplo aqui o caso de estudo que eu falava para vocês do paciente que o jogo detectou uma mudança aqui no ritmo cardíaco e ajudou muito porque o paciente salvou a vida com essa detectação que fez o jogo esse caso estudo aqui nesse artigo mostrando um dos benefícios dessa tecnologia em diferentes tipos de arquiteturas por exemplo aqui era o que eu falava antes de o reconhecimento da pessoa que a pessoa chega na banda na esteira e começa a andar e fala Carlos tudo bem você não veio na última sessão ou você fez tanto tempo na última vez vamos tentar fazer um dado mais inteligente mais conseguir interagir mais com o robô e a gente vê que isso melhora muito a percepção dos pacientes melhora muito a vontade dos pacientes de voltar no processo em assessores na reabilitação esse aqui é outro estudo mais simples que a gente fez com pacientes neurológicos e também com robôs sociais aqui a gente tem dois sensores inerciais na parte no lumbar e cervical do paciente a gente basicamente monitora a postura e o robô mostra com o corpo dele quando uma postura cervical lumbar que isso é muito importante na reabilitação neurológica esse trabalho a gente testou primeiro em um grupo de pacientes de cinco pacientes aí tinha alguns com enfermedades degenerativas a gente viu que com esse tipo de pacientes não tem melhora comparando os assessores então a gente se focou mais nos pacientes neurológicos orientes de ACV lesão medular aí com eles tem um efeito muito positivo e a gente terminou depois um estudo com 15 sessões com um grupo de 10 pacientes e o legal esse estudo foi que foi feito durante a pandemia o robô ficava fazendo o controle da terapia o terapeuta o profissional ele ficava fora da escena ele comandava o processo de 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 realização de longe e aí o robô fazia todo o processo de motivação de controlar a postura do paciente de perguntar se ficou cansado ou não cansado monitorado o ritmo cardíaco e outras variáveis que são importantes nessa terapia então a parte legal desse trabalho foi que mostrou que os pacientes depois de comparando com o grupo control os pacientes que ficaram com todo esse processo de motivação com o grupo conseguiram mantener esses resultados no tempo esse tipo de feedback que é muito básico que um robot social faz nesse caso a gente mostra nesse artigo que os pacientes neurológicos confiam nesse feedback e ajuda no processo de reabilitação e as melhoras que eles conseguem fazer na terapia fica no tempo que se procura nesse tipo de tecnologia de reabilitação e outra parte legal foi que foi feita durante a pandemia então tipo um exemplo de como esses robôs sociais podem ajudar nesse tipo de terapia porque aí um profissional da saúde não tem que ficar perto do paciente e aí isso ajuda no processo de bioseguridade no processo da pandemia agora que está tudo mais tranquilo mas vocês lembram meses atrás que era bem difícil a gente conseguiu fazer esse estudo durante a pandemia e por isso foi bem legal os resultados esses aqui são resultados do estudo do primeiro estudo com só quatro pacientes comparando o macessal com o robô e sem robô e depois aqui já tem o estudo com os dez pacientes das partes também que a gente detectou aqui é que a gente não tinha esse tipo de interação social que tinha em outro estudo de reabilitação cardíaca onde o robô reconhece a pessoa fala pelo nome e compara as pessoas aqui simplesmente o robô controlava a postura controlava as variáveis que eles tinham definidas aí isso fica importante quando o robô tem pouca interação social isso fica em avaliação de percepção de utilidade percibida a partir do sabor bem importante então nos próximos trabalhos a gente vai integrar nesse contexto de reabilitação neurológica também mais inteligência no robô para que o paciente fique mais integrado com o robô na interação a gente tem estudos também com crianças com parálise cerebral já fechando a palestra aqui na parte de crianças temos um estudo onde a gente mostra como as crianças com parálise cerebral eles na maioria consiguem atender os requerimentos do robô se o robô pide para eles em esse caso tarefas muito simples mas no caso reabilitação podem pedir levantar uma perna levantar um braço mas nesse trabalho aqui a gente mostra que os pacientes com parálise cerebral eles também confiam pacientes claro no nível da patologia que eles consigam entender o robô tem que ser um filtro também que os pacientes consigam entender o que o robô fala e aí se eles conseguem entender esses pacientes eles fazem a tarefa que o robô pide isso que a gente mostra nos resultados aqui na parte de crianças também a gente tem trabalhado com autismo também uma parceria com a UFES então aqui o que a gente desenvolveu aqui foi detectado de fatores de risco em pacientes com autismo em pessoas com autismo crianças o que a gente mostra nesse artigo aqui é que é possível detectar padrões específicos de crianças com autismo interagindo com robots versus crianças sem autismo isso pode ser muito importante para definir ou quando se indica que o paciente tem autismo essa foi como a primeira parte do trabalho depois a gente fez um estudo já longitudinal de diferentes 15 sessões onde o robô fazia algumas tarefas em um processo de reabilitação e o clínico fazia outras a gente mudava a proporção onde primeiro o clínico fazia quase todas as tarefas em um processo de tratamento do autismo e depois ia descendo e depois o robô ia fazendo em cada sessão mais e mais tarefas a gente aí encontrou o que a gente também promove muito em nossa pesquisa é que a melhor combinação é 50% o robô 50% o clínico quando as sessões tinham esse tipo de interação os pacientes conseguiam dar muito mais no desempenho das escalas clínicas que tinha de avaliação em cada sessão nesse espaço das crianças então a gente tem aqui um robô que é feito na Bélgica que é um robô rígido tem aqui um robô que também é um robô rígido mas interagindo com crianças que eles abraçam eles puxam eles acontece o que vocês veem aí ele quebra então a gente trabalhou em desenvolver um robô novo focado em interação física que as crianças consigam mexer com ele sem ter nenhuma preocupação de dañar de afeitar o processo e a gente fez nesse artigo aqui a gente presentou um processo de ensino participativo a parte de design bem importante também como tem que ser o outfit do robô para interagir com as crianças aqui a gente convidou os pais convidou os clínicos também e validou esses resultados com as crianças e as crianças depois escolheram os melhores desenhos do robô para depois ele ficar em um processo de terapia aqui tem muitas pesquisas muito boas no autismo com robótica aqui a gente está muito mais focado em um serviço mais social a gente quer masificar essa tecnologia de robôs nas clínicas é muito bem aceitado nessas clínicas de neurodiversidade onde se tem um tratamento com essas crianças e a gente combinou conceitos dos esqueletos que a gente tem nas articulações desse robô nas articulações tem tendões quando a criança mexe com nas articulações realmente os tendões absorvem esse torque essas forças que a criança faz com o robô ele pode abraçar pode mover sem problema tem também esse tipo de parte mecânica também na cabeça se ele mexe a cabeça esse torque fica na parte elástica e não se transmite diretamente no motor e isso faz que esses dispositivos sejam muito resistentes nesse processo de terapia pode ser que ele pode ficar mal mas é muito fácil volver a ajustar ele e que continue no processo e se quebra mas a gente pode imprimir outra peça e integrar se os tendões ficam fora pode conectar sem problema então esse robô aqui é open source a gente tem um repositório muito bom onde explica como fazer o app e o outfit como integrar os actuadores como imprimir as peças este robô está sendo replicado por uma clínica no Chile e por uma universidade na Inglaterra e a gente está fazendo um estudo sobre isso quão fácil é replicar esse robô para usar em aplicações com tratamento de autismo então aqui já tem diferentes aplicações que a gente tem feito sobre todo evaluando essa interação física que a gente vê que as crianças interagam em diferentes jeitos com os robôs tem um outfit diferente por exemplo uma criança que interagiu com um menino muito mais forte mas o robô tem essa capacidade está feito para isso para ser ficar na frente da criança e ser um mecanismo de interação nas terapias eu acho que estou no tempo muito obrigado espero vocês conseguiram ver ter visto todos os vídeos tinha um problema aí com a tela mas eu fico pendiente se vocês têm alguma pergunta muito obrigado Carlos antes das perguntas tem um recadinho aqui para o pessoal lembrar todos os inscritos a fazerem o cadastro do link da Voito até amanhã depois do cadastro vocês inscritos vão ganhar o curso de Yellow Belt e poderão concorrer ao curso de Green Belt avançado que vai ser sorteado amanhã vamos ter espaço para perguntas mas antes disso a gente vai ter o sorteio de conta boa noite pessoal hoje a gente vai fazer o sorteio tanto de uma camiseta do Dr. Leves que vem acompanhada de uma bag quanto de um acesso ao responde aí lembrando que para participar dos sorteios vocês têm que ser inscritos pagantes da Sematron e depois vocês têm que confirmar a presença aí no chat se vocês vencerem no chat do YouTube e depois também a pessoa que ganhar a camiseta eu preciso do endereço número CEP telefone de contato e a pessoa que ganhar o acesso responde aí eu só preciso do nome completo e do e-mail dela então para o sorteio então parabéns caio j o fb se acesseu o e-mail parabéns você ganhou a camiseta do Dr. Leves acompanhada de uma bag e parabéns Rafael Saúde você ganhou acesso ao responde aí ambos mandem um dos seus dados aí no Instagram da Sematron obrigada Henrique era isso agora temos um momento de perguntas assim que elas estiverem prontas podem mandar aqui o Waldir pergunta a robótica wearable na saúde é muito interessante futuramente ela será acessível eu acho que sim agora como eu falei no início tem muitos muitos desenvolvimentos a partir de software robots aí tem muitos atores basados em neumática em tecidos que vai fazer seja muito barato ou seja tipo a roupa vai ter tipo sistema de atuação com simplesmente uma bomba de ar conseguir fazer diferentes tipos de movimentos e esse tipo futuro e tem muitas empresas trabalhando nesses exoesqueletos depende também do mercado na parte por exemplo de reabilitação é um pouco costoso também não só por a robótica em si mas também por todas as certificações e os processos de avaliação que tem mas em outras áreas como por exemplo robótica ou exoesqueletos para o trabalho para trabalhadores o mercado que está crescendo muito aí os processos de certificação são menores os costos também são menores para as empresas e por isso tem agora muitos exemplos de exoesqueletos por exemplo em indústrias montadoras de carros acho que no Brasil tem exemplos disso que é uma realidade os exoesqueletos por exemplo nessa área de trabalho ergonomia agora são já uma realidade nos países desenvolvidos já com robótica rehabilitada tem muitos exemplos agora o que fica nosso trabalho é fazer que essas tecnologias fiquem mais baratas também para que os pacientes consigam usar isso para sua assistência ou para rehabilitada ou para assistência na vida diária perfeito o Rodrigo Medeiros pergunta qual o aumento de rapidez no tempo de recuperação que o exoesqueleto aliado aos jogos clínicos proporciona parabéns pela pesquisa muito obrigado nas pessoas eles iam no laboratório faziam a terapia sem problema mas nas evaluações de hipersexado eles falavam que era tipo chato tanto tempo aí com o robô só mexendo por isso a gente mudou na integração do jogo sério que já tem muita evidencia que isso liga mais o paciente no processo de rehabilitação e o que a gente vê agora nos estudos que a gente tem de longo prazo é que os pacientes em apercexado eles avaliam muito melhor então a forma de a gente evaluar isso é basicamente em apercexado que o paciente fica mais cómodo de ter um jogo sério ou fica mais interessado em voltar na terapia e ficar aí muito tempo jogando e fazendo terapia versus quando ficava o exoesqueleto só uma nova pergunta do Eric Carlos que dicas você dá para estudantes que tem interesse para trabalhar com isso no futuro eu acho que o melhor sempre é unir esforços iniciar nessa área muito complexa sozinho por isso a gente também tentou desde o início liberar todos os desenvolvimentos que ficaram livres para repositorios para fazer colaborações aí o melhor é tentar não necessariamente com a gente mas pode juntar com outros grupos que já tenham alguma experiência nisso e começar a trabalhar sobre isso porque a complexidade mecânica mecatrônica e todo o conhecimento clínico é difícil de obter a gente vê muitos exemplos de próteses exoesqueletos feitos na academia na escola nas universidades mas ficam aí ficam como projetos de laboratório mas isso toma força quando tem integrados dos clínicos da experiência e os estudos de largo e longo prazo então o melhor é tentar fazer parceria colaborar ou ficar em grupos com alguma experiência já feita nessa área para conseguir realmente dar alguma ajuda na área alguma contribuição na área qual a oportunidade para não engenheiros nas equipes que desenvolvem o exoesqueleto aí é importante isso que aparezca outro tipo de profissões em diseño em design precisa de fazer o exoesqueleto muito mais bonito que as pessoas gostem de usar que fiquem orgulhosos disso a gente por exemplo veia nas próteses com o estudo que a gente fez na Índia e com as evaluações se a prótese ficava parecida à mão do usuário eles usavam e eles gostavam se a prótese fica muito tipo robótica como um aparato estranho eles não usam e o mesmo vai acontecer com os esqueletos tem que trabalhar em que isso fique mais no estilo das pessoas nessa parte de desenho mas nas outras áreas de computação tem muitas coisas para fazer agora tem trabalhos também onde se está trabalhando na parte de navegação com exoesqueletos em algumas universidades para ajudar as pessoas a subir as escadas nas áreas comerciais também certificações no momento que mais professores fiquem trabalhando em conjunto nessas áreas vai ser mais positivo não sei se tem pergunta de alguma professora em específico, como pode ajudar eu poderia dar mais ideia mas eu acho que diferentes áreas podem ajudar que essa tecnologia fique mais na realidade de nossos países o Leonardo fala parabéns pelos trabalhos e pergunta fiquei interessado sobre o modo de operação transparente do exoesqueleto poderia comentar mais sobre quais estados do robô e do humano são usados em essa parte do controle transparente o que a gente procura é isso que é reduzir ou anular a dinâmica do dispositivo e que a pessoa consiga se locomover sem sentir sem sentir essa dinâmica além é difícil porque é um aparato que é muito pesado e está ligado fisicamente nas pernas mas com o controle com a característica a gente consegue eliminar essa dinâmica fica no loop de controle se consegue medir essa interação com as galgas extensiométricas com os sensores de força medir essa interação e a partir de essa interação o dispositivo reduz esse efeito dinâmico para que seja mais suave para ele movimentar nesse caso a perna mas claro isso pode ser aplicado nos membros superiores também mas aí o importante é acho que a melhor a coisa mais importante nesse processo é ter um bom sensor de força que estime adequadamente a força de interação tendo essa variável bem fácil implementar esse tipo de controle de transparência Perfeito Rodrigo pergunta o comportamento do robô muda conforme a melhora do paciente sem intervenção humana? A gente agora está trabalhando nisso em um estudante de doutorado com o professor Carelli da Argentina está olhando nisso como a partir de medidas indireitas obter a medição do estado do paciente e que o robô consiga dar essa delta de assistência que precisa para ajudar a pessoa realmente faz um esforço suficiente no processo de reabilitação tem muitos estudos sobretudo no Japão que mostram que quando o robô faz tudo a pessoa realmente não fica mais com mais pereguiça e não dá o que precisa dar para melhorar então a gente está tentando por exemplo no caso do andar com sensores tipo com sensores no pé detectar ou intentar estimar os torques por exemplo no tornocelo mais que os torques estimar a rigidez estimar o grau de espasticidade que é um efeito muito comum em pacientes neurológicos então quando essa espasticidade é bem baixa o robô pode atuar mais pode controlar mais quando é muito alta o robô tem que baixar esse grado de torque que ele suministra porque pode também afeitar a articulação do paciente então agora nesse conceito de como pode mudar o robô de acordo com a melhor do paciente o trabalho está mais focado na estimação de variáveis que consigam dar essa medida de forma objetiva durante o processo do andar ou o processo do movimento Agora o Marcelo pergunta existe alguma forma de monitoramento remoto de prótese ou vórtese quando o paciente não está no laboratório e ainda assim seja possível monitorar parâmetros da tecnologia e do paciente mesmo a distância Esse tema é bem interessante inclusive tem agora eu visto projetos na Europa que estão focados nessa área conseguir monitorear o que está acontecendo com os pacientes que usam essas tecnologias e não só isso também pacientes que ficam em casa agora por exemplo com a pandemia pessoas que ficam muito tempo na casa e conseguir medir tipo hábitos maus hábitos bons hábitos da saúde e no caso dos exoesqueletos das próteses tem projetos focados ligar a internet das coisas nesse processo de medição de parâmetros e de performance e entender com muita data com muita informação conseguir entender como o melhor uso dessas próteses e como é durante o tempo como melhora ou como se as pessoas deixam de usar ou como vai acontecendo onde está mais desenvolvido por exemplo em nossos países essas próteses próteses de MAU próteses de B nessa linha de próteses tem projetos que estão agora nessa linha como monitorear essas variáveis e pode ser que a pessoa volte a casa e que essa informação se volque na internet e consiga dar como melhorar esses parâmetros de uso da tecnologia Gabriel pergunta agora como se interessou e começou as pesquisas nessa área sua formação educacional já foi direcionada aos temas a verdade no início eu sou de eletrônico na formação de eletrônico no início eu estava trabalhando muito na indústria automotriz quando inicia os trabalhos na indústria mas depois tive a oportunidade de iniciar a ajudar em uma aula de engenharia biomédica e aí consegui ver como a tecnologia fica muito perto das pessoas é muito fácil encontrar a aplicação e fazer os testes porque as necessidades são muito pertas então eu fico muito motivado por isso e aí eu fiz mestrado em biomédica e aí já fiquei com mais conhecimento e aí depois continuei nessa área com a robótica e gostaria de continuar aí tem muito por fazer agora inclusive nossos países com tantas necessidades inclusive nos países desenvolvidos eles ainda tem muitos problemas que aparecieron agora também com a pandemia ou seja esse tipo de tecnologias ainda tem muito para trabalhar para que isso se massifique e ajudar as pessoas em diferentes processos de curto e longo prazo o Gabriel pergunta até que ponto os robôs desenvolvidos por vocês vão conseguir substituir os médicos psicológicos psicólogos ou fisioterapeutas e onde a participação humana é necessária eu acho que isso é tipo um mito muito a gente com os estudos que a gente fez como mostrei no caso por exemplo do robô social e nesse caso são psicólogos fisioterapeutas que trabalham no tratamento de autismo o que a gente vê é quando o clínico faz sua parte e o robô faz sua parte em esse momento o paciente consegue dar mais então o êxito o sucesso desse trabalho aqui é combinar adequadamente os clínicos com a tecnologia por isso a pesquisa tem que ser junta com eles tem que ser junta com eles para que eles consigam aceitar isso nos casos que a gente tem feito sesões de diseño participativo que é quando a gente tem uma ideia e vai e fica lá em uma sala com os clínicos e conversa com eles com os pacientes e desenha o que eles precisam e aplicar técnica de diseño participativo em esses casos a gente tem visto que é quando tem mais aceitação da tecnologia inclusive terminam os projetos as finanças e eles depois ligam de novo tem que voltar a gente precisa vocês temos que fazer outro projeto é muito diferente quando uno involucra eles desde o diseño desde o conceito da tecnologia e em termos de resultados o melhor que a gente tem visto é a combinação dos dois e nesse caso os clínicos reduzem muito a carga deles nas pesquisas que eu mostrei eles falam que eles sentem que a carga cognitiva deles se reduce porque o robô está feito como quando entrou na indústria na revolução industriais na produção de coisas faz coisas repetitivas e desse mesmo jeito os robôs fazem na parte de de reabilitação o robô faz as partes mais chatas mais repetitivas que tem que fazer muitas vezes e aí o clínico fica mais conectado com outro tipo de variáveis fica mais na parte emocional do paciente fazer um seguimento muito mais perto em termos gerais a combinação dos dois é o melhor conceito dá para ter os melhores resultados essa foi a última pergunta agora eu vou chamar a Dani de novo para fazer o ressorteio beleza gente então como os nossos sorteados não responderam ainda a gente vai ressortear tanto a camiseta quanto a SESSE responde aí então parabéns Xande Bastos se acessou o e-mail você ganhou a camiseta da Tor Labs acompanhada pela BEG parabéns MV Castro se acessou o e-mail você ganhou acesso ao responde aí ambos mandem seus dados aí no Instagram da Sematron esse aqui eu preciso do endereço número CEP etc esse aqui só o e-mail e o nome completo obrigado gente é isso agora vamos finalizar a nossa live primeiramente muito obrigado Carlos a palestra foi iluminadora eu gostei bastante pessoalmente também agradecemos todo mundo que está assistindo deixa um like não esquece de se inscrever no nosso canal esse daqui mesmo sendo o Tron USP e fiquem ligados para os próximos eventos amanhã uma boa noite a todos